É o seguinte, Pesco Tapo Pesco Tapo do Zézão Pesco Tapo do Zézão Se você não conheceu eu, você é o Pesco Tapo Pesco Tapo, Pesco Tapo Pesco Tapo, Pesco Tapo, Pesco Tapo E o seguinte, vocês não vão ser os únicos a tomar Pesco Tapo Porque tá vindo um aí que vai chegar atrasado ainda Que eu tenho certeza que vocês vão descontar a raiva pra vocês Ah, é mesmo, então vamos, ok? O detetive Ah, então vai tomar Pesco Tapo assim Vai, 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 Pesco Tapo Onde esse cara não me deu, Pesco Tapo Pesco Tapo Onde esse cara me deu, onde esse cara não me deu, não fez Pesco Tapo, Pesco Tapo Devagarinho, só O Pesco Tapo, devagarzinho também Pula dentro do Rio, CR7 Chegou atrasado, é Pesco Tapo É o Zézão, aqui não come, o Zézão Deixa eu ver, deixa eu ver Dá a parte do Luquim, ele não ficou nem vermelho Vai, Luquinha, vem! Vai, Zezão, vai, Zezão! Vai, Zezão, vai, Zezão! Cabeça tapa! Vai, Zezão, vai! Não, mas nunca tapa, porque o pescoço é aqui, velho! É! Vai, nunca tapa, vai! Põe um esprega na mão, Zé! Põe um esprega na mão, Zé! Põe um esprega na mão! Já tá a boda! Vem, Tampim! Agora, 6, 7, ou não? Tem, não tomou de um esprega! Olha lá, quem vai tomar lá! Olha lá, chegou! A Daniel chegou, vai ver! Não fala nada! Fala nada! Fala nada! Fala nada! Fala nada! Galera, pra quem não conhece nós aí, mano! Meu nome é Gigante aí! O nome dele é Arthur! O dele é Céicef! O dele é Boa Esponja! O dele é pai do Gigante! E o dele... Lucas! Luquinha! É o seguinte! É o seguinte, rapaziada! Você que é novo no canal, mano! Deixa o like e compartilha! A gente faz vários conteúdos top! Quem tá chegando é o famoso? Detetivo! Vem cá, amiguinho! É, pai de velho, é o Zé Eduardo! Vem cá, amiguinho! E quem chega atrasado, tem aquela regrinha, né? Tem aquela regrinha básica! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Mas eu tomei! Dá uma encerada aí! Dá uma encerada! Tomei! Vai lá! Pode ir! Vai, vai! Nossa! Foi por aqui! Só releio e puxei! Voltando o marimbondo aqui, galera! Semu! Ai, terceiro! Só releio e puxei! Vai, Zezão! Tá vermelhinho! Acabou assim, Zezão! Arrebenta a nuca dele, Zezão! Toma! Ai, estralou! Vai, Zezão! Agora eu sei! Mais um! É o Zé! Nossa! O Zé ele corta o pescoço! Ai! Terminou já! Tira a mão agora! Tá chorando! Quer mais um? Mais um! Lembrando que o único arregão daqui foi o CR7! É, o CR7 é arregão! Por quê? Por quê? Porque ele não quis tomar pescootapa! Mas também não vai dar mais pescootapa! Calma aí, Zezão! Vai ter um surpresa! Vai! Vai sim! O dedo tá guardado! Fih! Quer saber aqui sem o cartão não? Bora hoje, né? Vai fazer lá! 3x3, Zezé! Bora! 3x3, Zezé! Vai comer queijo pro nariz! Com o queijo pro nariz! Com o queijo pro nariz! Eu quero ver lá da vila! Comendo queijo! Nem entrega queijo pra nós, fih! É ossada! Ai, comigo! Vou comer queijo pelo nariz! Partiu então! Partiu jogar então! Partiu! Partiu jogar então! Coloca o pedacinho de queijinho, cada vez que você vai comer um pedacinho aí! É, vai! Vai pelo... Você engole pelo nariz e sai pela boca? É! Aí depois eu compro pela boca e sai pelo nariz! Tira a time aí que o bagulho vai ser louco! Tem que tirar a time do CZ, Zezé! CZ! É PDP! Ó, eu já vou começar ganhando! É PDP! É PDP! Isso aí mesmo! Oi! Tipo de parque! Tchau, mãe! Ah, gigante! É! Eu gosto de jogar em time fraco! Detetive! Toma Arthur! Bob! Nossa! Você gosta de jogar em time fraco! Mas não é horrível, né? Meu Deus! Ninguém ganha no meu time! Ninguém ganha no meu time! Ó, gigante! O que você tem que falar antes do jogo aí? Pô, eu tenho que falar que nós vamos ganhar muito fácil! Muito fácil! Ó, você não sabe fazer com o Bob e vai dar um zerinho aí! Meu Deus! Você não sabe! É isso aqui, ó! Ó! Eita! Tá quase, bó! Tá quase! Tá quase! Tá quase! E galera, só pra avisar aqui! Geral aqui tem canal! Todo mundo tem canal! Então, corre lá! No canal da rapaziada! Ó, todo mundo! Literalmente! Champions Giant! Sempre um Giant! Hã? Já bateu? Ó! Os Gigantes tem um canal dele que se chama Gigante! O Pai do Gigante, que é Pai do Gigante! Arthur e Félix! Tá no Perno de Pau! Tá no Perno de Pau! Tá no Perno de Pau! O meu é o Bob e o Mito! Tá ligado! Ó, amigão! Nossa! Ele chegou pra mim! O nosso! Eu que te ativo, né? Quem que é? Quem que é? Ó, amigo nosso! Nossa! Êêêêê! Vamos encontrar um, nós! O que que eu fiz? Hã? Você esqueceu! O pai dele é esse aqui, né? É o pai dele tá aí do lado ou o tamanho do pai dele? Olha o tamanho do pai dele! 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 Vai, Gigante! Vai! Fute bola! Fute bola! Fute bola! Vai, Gigante! Quem que é esse cara aí? Qual que é teu nome, filho? Que que é isso? Por quê? Mano, eu tô perguntando, não posso perguntar! Isso, mano! Por que é Igão? Só porque ele é grande? Sei lá! Olha aí! Você é pequenininho em pé dele! Vai! Vai! Eu não! Ele com o Gigante! Você tá só andando nós aqui, né, cara? Você quer jogar a boca com a mão no bolso? Você tá só andando nós aqui, para o seu tio? Sabe o que eu vou ganhar dele? Assim, né? Para encostar nós! Não! Ser 7 é o tamanho do cara! Ser 7 é o tamanho do cara! Ser 7 é o tamanho do cara! É! 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 Não! Mas é o seguinte cara! O Gigante! Ele é o melhor daqui! Então vai fazer assim! Você vai jogar com ele! Mas primeiro você tem que ganhar do detetive e do Bob! Quero ver! Você ganhou! É fácil! Eu tô desafiando ele! Não! Mas tem regra! Tá com medo dele? Tá com medo dele? Não! 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 Olha! 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 Tem ganhado os dois ali! Olha! O Gigante! Só porque o moleque é grande! É um pouco medroso! É um pouco medroso esse moleque! Quantos anos você tem? 10! Vixe! Mentira! Mentira! Mentira isso aí! Olha! O cara é grande pra caramba! O cara é mentira! O cara é mentira! É mentira! Fica perdendo! 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 Até murchou a barriga o Daniel! Pra que isso? Pra que você murchou a barriga Daniel? Tem murchou a barriga? Vai! Vai lá bater no carro! O cara tem 10 anos! Eu perguntei a idade dele! Ele até gaguejou! O seguinte! Passa sempre os azuis de gama! Você tem que jogar com o Bob e com o Detetivinha! Tá com medo? 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 Vai perder pros dois? Você não aguenta jogar bola? Não! É só pra que ser! Os caras são ruins! Mas é ruim! É pra que ser um treino! Tá com medo mesmo! Você tá com medo? Não! Eu quero ir contra ele! Vai! É nós dois! Nossa! Sorte ele! Sorte gigante! Sorte gigante! Sorte gigante! Sorte gigante! Sorte gigante! Sorte gigante! Não! Sorte gigante! Primeiro é contra eles e já era! Amanhã! Bem! T 라고 Worcester... T 라고 se drew por ainda não! Sorte gigante! няzo!